Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é um dia de alegria, nossa primeira viagem indo para um camp, né, no nosso Uno Home. Então, convido vocês a sentar aí no banco do carona e vir conosco nessa aventura. Ó, Esther, Kevin, Runei na direção e vamos que vamos aproveitar esse dia. Tchau, tchau. Gente, o dia hoje está maravilhoso para passear, porque não está quente, está um clima agradável, muito bom para passear. Fazenda Cana, linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Desse lado é lindinho Maisagem muito linda Muito linda Muito linda Essa é uma paisagem bonita Que é muito linda Está se formando o tempo Está se formando o tempo de chuva 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 Que lindo Está se formando a ponte Está se formando o tempo É muito linda É muito linda Está se formando o tempo Está se formando o tempo Está se formando o tempo de chuva Está se formando o tempo de chuva Está se formando o tempo Está se formando o tempo de chuva Está se formando o tempo de chuva Está se formando o tempo Está se formando o tempo de chuva 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 Está se formando o tempo 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 Mas olha aí Olha lá vem a jangada Está se formando o tempo 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 Aqui ó ficam os passarinhos E eu vou começar a mostrar Para vocês a casa Aqui é o banheiro de fora Oi gente Nesse banheiro de fora É igual o feminino É igual ao do masculino Aqui ó Ele é um bucho Aqui ó A portinha E aqui fora tem uma torneirinha né Aqui ó Vou começar a mostrar para vocês a casa Aqui ó As redes E aqui a casa Aqui ó Cozinha né Cozinha compartilhada A água ó E aqui é o banheiro O banheiro tem um negócio O nosso que vem também Ó Aqui ó O espelho O sanitário E o chuveiro Aqui ó E aqui é o local do campo né Que é o estacionamento no caso Onde você fica estacionado E eu vou mostrar agora sim para vocês A nossa adaptação A nossa adaptação que a gente fez hoje Aqui ó A gente colocou meio que uma cama né mamãe Meio que uma cama Para a estacionamento Para a estacionamento Aqui ó E aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui fica o ventilador Que foi também Outra adaptação que a gente fez Enquanto a gente estava aqui Aqui ó É uma cama Para nós três né mamãe, papai e eu Fica aqui ó Fica aqui ó Nós três E aqui ó A gente vai ficar aí deitada Ela vai dormir aqui Né mamãe? De dia De dia e talvez Se for confortável né De noite também É muito confortável Aqui Nossa senhora irmã Fica aqui a nossa cama E aqui a dela É muito confortável Ela fica esticadazinha ó E é confortável É a bebezinha da mamãe Ali o ventilador Que foi outra adaptação Que a gente fez hoje né mamãe? É Deixa eu ligar Ele ventilou muito bem né? É Ótima ventilação A gente patrocina nós aí Com ar condicionado É Bom demais Aqui ó Ventilou todo mundo Até eu Eu acho que nós vamos dormir Com a cabeça para cá ó Para poder ventilar melhor Mamãe Aqui ó Como eu mostrei para vocês É a árvore Uma árvore que ela faz sombra o dia todo E aqui é o ponto de energia Tem sete tomadas Que eu passarei aqui na árvore o dia todo ó Que tem sete tomadas Três em cima e quatro embaixo Aqui Aqui é um ponto de energia No campo Ele tem um varal E aqui a gente vai se despedindo De mais um vídeo do canal Mostra as barraquinhas que elas estão bonitinhas Ó As barraquinhas ó gente As barraquinhas para quem não tem Eles alugam É Para quem não tem eles alugam E aqui a gente vai se despedindo De mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se desgostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau